olhem que linda que ficou a pista de motocross aqui, gente, ela vem de lá, sobe aqui, ela é grande, não é curtinha não, vai lá, tem um monte de salto lá para trás, vou caminhar até lá, e lá, pelo outro lado, ela sobe lá, vai onde é o estacionamento, dá a volta lá e vem para cá, é bem grande a pista, não sei com quantos metros está, mas está bem grande gente, a pista de motocross aqui ficou muito show aqui em Interlagos, meu Deus, não deviam desmontar essa pista, essa pista devia ficar aqui, e olha, os saltos não são gigantescos, ou seja, dá para o pessoal mais iniciante andar, está imensa a pista aqui, eu ainda nem entendi qual caminho que ela faz lá, porque aqui tem três passagens ali, que ela vai e volta, vai e volta, e depois sobe lá para cima onde é o estacionamento, nem sei como eles aterraram aquilo ali, e os saltos mesmo estão nessa parte aqui de trás, ela está paralela à reta oposta de Interlagos, a pista, está muito linda, pega na verdade um pedaço da que foi antigamente, que antigamente já teve uma pista aqui, está linda, vou fazer a largada para vocês verem, largou, é a categoria nacional, vamos ver a primeira volta, a primeira passagem, deixei a lente aberta para a gente ver bastante pilotos, é a volta de reconhecimento, aqui tem bastante pulo aqui, é bom que dá para a gente entender a pista, né? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. se não, volta lá embaixo, vem, faz ali, aí faz aqui, e volta lá para cima. olha que imagem linda, é uma das belezas do Montoclores. escutando os motores lá do outro lado, vai largar, vai largar, a gente vê bastante coisa daqui. essa primeira volta eu vou ficar fixa aqui até todo mundo passar. cima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E você pega pilotos de todas as experiências e todas as idades. Pode correr piloto experiente, profissional. E pode correr o cara que está começando agora. E aí? Vamos lá. Vamos lá. E aí? 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 Qualquer que seja a sua posição é válida. É válida? E aí? 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 A corrida dura 15 minutos, mais uma volta. Eu vou caminhar para aquele estúdio. 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 Eu vou caminhar para fazer as melhores fotos. Eu vou caminhar para aquele estúdio. 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 Haja suspensão, presta atenção na suspensão das motos e dá para ver a diferença de uma e outra. 14 minutos na largada, acho que já tem gente cansada aí. Tem gente que está andando só para fazer a corrida. Olha aqui a suspensão. Eu vejo a diferença nos ponteiros não só de pilotagem, mas de suspensão, de motos. Olha lá. 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 Vai terminar já, já. Tá aqui, gente. Corrida muito bacana. Evento muito legal aqui no Autódromo de Internáguas. Autódromo serve pra isso, né? Esse espaço tava parado. Graças a Deus, fizemos essa pista de novo aqui. Nossa! Não só o esporte pensando em levar brasileiros pra correr no exterior, o que é claro que é super importante, mostrar os nossos talentos lá fora, competir no exterior, desenvolver. Mas o que isso traz de educação, gente? Tem a categoria cinquentinha, sessenta e cinco, que as criancinhas correm. É lindo, os pilotinhos infantis. É lindo de ver, educacionalmente, isso é bom demais. Esporte, o motor, desenvolve reflexo, raciocínio, poder de decisão. atitude, tudo que a gente precisa pro dia a dia, no mercado competitivo, do trabalho. Esporte, o motor prepara muito uma criança pra vida. Acabou! Alguns pilotos terminam totalmente inteiros, outros terminam bem que eu sei. Muito bom, muito bom. Valeu, gente! Venham para o Motocross!